Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal do significado rápido de você sonhar com universidade, tá bom? Sonhar que está estudando na faculdade mostra que está no caminho certo para o seu sucesso. A faculdade, embora não seja a ápice de sua carreira, é um lugar de alto escalão no desenvolvimento acadêmico do estudante. Assim, se isso se reflete no seu sonho, significa que o espaço dado for o dado de maneira pensada e inteligente. Todavia, não deixe de pensar que conseguirá isso sem sacrifício ou qualquer esforço, sendo isso algo necessário. Mesmo que isso soe apoteótico, sua dedicação e suor são fundamentais para te aproximar daquilo que deseja. Tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.